Bora responder a prova UERJ 2025, foi muito bacana, a prova UERJ é bonita, né? É legal, tem algumas dúvidas, alguns questionamentos, a gente vai responder todas as questões hoje que cabem aqui à nossa alçada do canal Parabólica, tá bom? Então vamos lá responder as questões de ciências humanas da UERJ, não vou enrolar vocês mais do que isso, não. Vambora, vocês já vão ver a prova aí na tela. A primeira questão que a gente tem aqui é a questão 47, que tem uma pintura de Nelson Sargento, reparem bem nessa pintura, o que se trata? Trata do morro, trata da ala das baianas. Nelson Sargento, um compositor que pinta. Nelson Sargento, 1924 a 1921, nome artístico de Nelson Matos, foi compositor, cantor, pesquisador. Artista plástico, ator e escritor, morou no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. Desde os 12 anos, notabilizou-se como um dos mais importantes sambistas da Estação Primeira de Mangueira, onde integrou e presidiu a ala de compositores, além de ter... Aqui é uma questão que pega o caráter mais regional também, né? Mas é mais do que isso, tá? Além de ter sido presidente de honra da escola. Ao contrário da arte musical, que segundo ele fez parte de sua infância, a pintura aconteceu mais tarde. Comecei a pintar em 1973, utilizando um apanhado de massa plástica que usava como pintor de parede, em cima de um caixote. Assim nasceu o meu primeiro trabalho. Hoje já tenho cerca de 300 obras espalhadas, principalmente entre meus amigos. Porém, faço questão de afirmar que sou um compositor que pinta, pois o meu reconhecimento como compositor está ajudando na divulgação de minha pintura. Então, primeiro meu compositor, depois vem o artista plástico. Várias criações artísticas de Nelson Sargento fazem referência a patrimônios históricos da cidade, do Rio de Janeiro. A pintura de sua autoria, acima, produzida, que está do lado, eu só adequei aqui para caber tudo, enfatiza o seguinte aspecto desses patrimônios do Rio de Janeiro. O que ela enfatiza? Vamos lá, gente. A caracterização de hierarquia social. Vocês estão vendo algum tipo de hierarquia social aqui? Eu estou vendo um carnaval, uma questão bem mais interessante do que uma hierarquia social. Existência de segregações territoriais. Aqui a gente não está fazendo, não está tendo contraste. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, então parece que estão tratando aqui para a gente do mesmo contexto, do mesmo localidade. Valorização de culturas afro-brasileiras? Sim, como eu já citei no começo, a gente está falando ali da ala das baianas, culturas afro-brasileiras, essa fusão, essa junção de culturas, esse mix cultural entre Brasil e continente africano. Então, a alternativa correta é C. E a D. Registro de manifestações não são tradicionalistas. São culturas afro-brasileiras. Essa é bem tranquila, né? Alternativa D. Já vou abrir a próxima aqui, que é sobre a Alemanha nazista. Mas uma questão também bem fácil, na minha opinião. Essas aqui são para vocês, ó, matarem. O documento cartográfico abaixo surgiu e se disseminou na época do terceiro Reich alemão, entre 1933 e 1945. A tradução de seu título é... É, atenção, hein? Aqui já entrega para a gente, ó. A raça nórdica e os germânicos como difusões de cultura. Vão difundir cultura. Então não é sobre economia, não é sobre política, é sobre cultura. Então aqui você já entendeu. Então vocês estão vendo aqui saindo da Alemanha, se expandindo para a Europa, África e Ásia, certo? Considerando... Está bem pequenininho aqui, mas eu leio para vocês, para quem não tiver como conseguir enxergar. Considerando o texto histórico da época, a disseminação do documento permite identificar o uso da cartografia com a seguinte finalidade principal. Qual que é a finalidade desse cartaz? É simples. Qual que é a finalidade desse cartaz? A. Asegurar na associação política? Política, não. É sobre cultura. B. Exercer regulação econômica? Também não. É sobre cultura. Estabelecer liderança científica? Não é sobre ciência, é sobre cultura. Fomentar a propaganda ideológica? Sim. Ah, mas você não falou que é cultura? E a propaganda? A propaganda faz parte da questão cultural. Então aqui a gente está falando de cultura. O objetivo aqui é fomentar a ideologia nazista. Então a questão cultural, a questão do pensar, do modo de viver, entendeu? Do terceiro Reich, fomentar, mostrar quem eles eram. A alternativa correta, D. Acho bem fácil essa, tá? Nós vamos para a próxima. Então vamos lá. Questão 49. Uma fotografia muito famosa e muito triste, né? É a verdadeira história de Peter Chicoteado. O filme Emancipation, uma história de liberdade, conta a história real de Peter Chicoteado. E sua jornada da escravidão ao exército. Esse escravizado fugitivo, posou de forma desafiadora para um retrato em 1863. No auge da Guerra Civil dos Estados Unidos, a fotografia revelou a verdade inegável. Mostravam que estas eram pessoas reais com experiências reais. Lembra que a Guerra Civil dos Estados Unidos era principalmente norte contra sul. O sul era escravista, o norte não. Tem vídeo aqui no canal sobre a Guerra de Secessão, tá bom? A história desse homem que entende que a Guerra Civil é uma oportunidade de libertar, literalmente tornar, tomar posse de seu corpo e de sua vida. Diz Barbara Krautheimer, historiadora da escravidão e emancipação dos Estados Unidos. O ator Will Smith, que protagonizou Gordon, Peter Chicoteado, disse a jornalistas no lançamento do filme. Este não é outro filme de escravizados. Este é um filme de liberdade. Acho que é uma história que todos nós precisamos ver, ouvir e sentir. Fica a dica, inclusive, de cinema, né? Nos Estados Unidos, o fim da escravidão ocorreu no contexto da Guerra Civil, de 1861 a 1865. O filme Emancipation apresenta uma abordagem diferenciada dessa guerra por trazer como protagonista o homem retratado na fotografia. A história de Peter Chicoteado revela que a crise da escravidão nos Estados Unidos esteve associada, dentre outros fatores, à denúncia do quê? O que eles estão denunciando? Inclusive, o texto fala isso, quando fala assim, ó, no auge da Guerra Civil, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele pousou de forma desafiadora para o retrato. Mostrava que, ó, estas eram pessoas reais com experiências reais. Então, este filme está, olha só, denunciando a naturalização da violência. Isso não pode ser comum. E quando ele pousa para a foto, ele mostra, ele está falando, isso não pode ser normal. A gente não pode achar que isso é um fator comum, normal. Então, a alternativa A não é sobre imigração, como a B está falando, nem sobre a questão de propagação do republicanismo, que você tinha lá, né? Os Estados Unidos já era uma república nesse período, mas você tinha modelos de república diferentes. Mas aqui fica muito a propagação de republicanismo. Não é um conceito político, tá bom? E também não é sobre questão econômica, porque fala de agroexportação. A gente está falando sobre naturalização da violência, que é a denúncia que o texto, a foto, o filme fazem. A alternativa A. E aí, a gente vem agora para uma de história do Brasil. A questão 50 aqui fala sobre ditadura militar. Nós temos ali o Jornal do Brasil. Certo? Que diz assim, ó. Vamos só ler o enunciado aqui. Que diz assim, governo baixa ato institucional e coloca o Congresso em recesso por tempo ilimitado. Então, o Congresso foi... Fechou. Através de um ato institucional. O que é o ato institucional? São aqueles decretos feitos pelo governo militar que não passavam por aprovação da Câmara, pelo parlamento. Então, pronto. E aí, nas caixinhas ali, a gente tem ali um detalhe. O que é que está escrito? Temperatura sufocante. O ar estar irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. E aí, entende-se que é uma forma de tentar burlar a censura e fazer uma matéria. E aqui a gente tem o artigo quinto. Suspensão dos direitos políticos com base neste ato imposta simultaneamente em 1. Censação de privilégio de foro por prerrogativo de função. 2. Suspensão do direito de votar e ser votado nas eleições sindicais. 3. Proibição de atividades e manifestações sobre assuntos de natureza política. Não pode se manifestar. É censura. 4. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança. Liberdade vigiada. Proibição de frequentar determinados lugares e ser domicílio determinado. Isso está aí pra você, pra falar assim, ah, não foi ditadura. Não foi ditadura na casa do escambal que não foi. Está aí pra vocês, né? Em 3 de dezembro de 1968, esse é o ato institucional número 5. Tá? Que é o pior de todos. Não é o último, mas é o pior de todos. O ato institucional número 5. A notícia circulou no dia seguinte nos principais meios de comunicação do país. Nos trechos destacados acima. Na primeira página da edição do Jornal do Brasil, que noticiou o fato, são identificados os seguintes aspectos dessa conjuntura política. Então são dois aspectos aí, ó. Então vamos lá. Nos trechos destacados. Dois aspectos. A consolidação da ordem autoritária e ampliação da censura. Já matamos. Você está consolidando uma ordem autoritária, falando, ó, o autoritarismo está aí. Pronto, o governo baixou o ato e ninguém pode responder. Porque, inclusive, está falando aqui, ó. Fala que ninguém pode questionar, não pode ter manifestação política sobre... Não pode ter manifestação sobre assunto político. E ampliação da censura. Ampliou a censura no sentido de falar de liberdade vigiada, proibição de atividades de manifestantes, de natureza política. Isso aqui já é censura. É a ordem autoritária e censura. Então, alternativa A. Não tenha dúvida. Vamos ver as outras. Regulação do equilíbrio democrático. Se não era uma democracia, era uma ditadura, você já matou aí. Tá bom? E garantia de revolução. Não tinha nenhuma revolução aqui. A. Manutenção do preceito constitucional. Não. Eles estavam, inclusive, burlando a Constituição. A própria ditadura militar acabou com a Constituição de 1946 e fez uma nova. Então, né? E defesa da legislatura. Não está defesa da legislatura. Está fechando o Congresso. Está contra a legislatura dos parlamentares. E a D. Reestruturação da jurisprudência criminal. Não está reestruturando nada disso também. Está dentro de um ato institucional. Não está mudando o código penal. E limitação do estatismo. Na verdade, o Estado que está intervindo. Não está limitando o estatismo. O Estado, nesse caso, está aumentando o seu poder. Então, alternativa A. Bora para 52. A gente dá um saltinho aqui para 52. E vamos lá. Sou uma preta. Pujô. Segundo meus professores, agora sou uma afro-americana. Eles me tiram do meu nome. Preta é um guarda-chuva aberto. Sou uma preta e uma preta para sempre. Sou uma dos pretos. Estamos aqui, estamos lá. Acontecendo no Brasil, na Nigéria, Gana, em Botsuana, Tanzânia, no Quênia, na Rússia, Austrália, no Haiti, em Soweto. Em Granada, em Cuba, no Panamá, no Panamá, na Inglaterra, na Inglaterra, Itália e França. Sou cojô. Sou cojô. No oeste da África, cojô significa inconquistável. Ou seja, ninguém vai te conquistar. Meu país me deram o nome no meu sétimo dia de vida. No espírito preto, na fé preta, na comunhão preta. Sou cojô. Sou uma preta. E capitalizo meu nome. Não me tirem o meu nome. Então ela está falando. Estamos falando com os professores que falaram que eu sou uma afro-americana. E ela fala, não, eu sou preta. Certo? Então vamos lá. Gendolin Brooks foi poeta, escritora e ativista dos direitos civis nos Estados Unidos. Em 1968, participou das ações de protesto por ocasião do assassinato de Martin Luther King. Em seu poema, ela critica a designação afro-americana, que recebe de professores. Essa crítica se baseia no reconhecimento da seguinte característica de sua identidade. Não é nacionalidade. Então você já mata aí, porque não é sobre nacionalidade. É sobre ancestralidade. É por isso que ela fala assim, ó. Não sou afro-americana. Eu sou preta. Assim como no Brasil, aí ela já vai pra Nigéria, Gana, Botsuana, Tanzânia, no Quênia. Ela fala de países do continente africano, da sua ancestralidade. Depois ela vai falar de outros países também, Rússia, Austrália, certo? Então ela fala assim, não é sobre uma questão nacional, não é sobre uma questão territorial. Ela fala, ela é preta antes de ser por uma questão de território, antes de ser por uma questão nacional, certo? E não é por uma questão de multiculturalidade. É de ancestralidade. Os seus antepassados, a sua origem. Então, alternativa, B de bola, tá bom? Bora, gente, fazer mais. Aqui, ó, a gente tem uma referência a Bansky, né? Na nossa 53 aqui, que diz assim. Na imagem, tem uma obra do Bansky, da mulher limpando a sujeira pra baixo do muro. E tá escrito assim, ó. Distanciamento social sempre existiu. Bem-vindos ao Brasil. Então é uma questão que apareceu. O Brasil tá com Z. Vamos só reparar isso aqui, né? O Brasil tá com Z. E distanciamento social remete à pandemia, que pediram, né? Que a gente teve a recomendação do distanciamento social. Porém, é uma crítica que fala, sempre existiu distanciamento social, principalmente de classes, entre pobres e ricos. Sempre existiu. Bem-vindos ao Brasil. Fevereiro e abril de 23, a mostra The Art of Bansky, a arte de Bansky, sem limites, reuniu 150 obras de Bansky, com ingressos entre 45 e 130. Um dos ícones da arte de rua. Bansky é famoso por levantar questões com alto teor de crítica social, que levou o artista brasileiro negro, Mia, a fazer uma intervenção durante o pré-lançamento da exposição. Abre aspas aí. Põe o manifesto para o mercado de arte compreender que estão fazendo com a arte de rua. É muito grave. Estão transformando um produto em produto e arte de rua. Não é isso. Declarou o negro Mia. Que pichou em cima de sua réplica, de sweep it under the carpet, para baixo do tapete, a frase distanciamento social sempre existiu. Bem-vindos ao Brasil. Para denunciar a contradição. E acrescentou. É isso que querem esconder dentro do tapete. Porque uma exposição do Bansky, num dos shoppings mais caros de São Paulo, é uma muita contradição. E cobram a entrada num preço absurdo. Certo, é verdade. Para além da denúncia, a mercantilização da arte de rua, a intervenção do negro Mia, aponta outra possível crítica. Observando sua declaração e a frase de intervenção, junto à imagem de Bansky, conclui-se que esta crítica também está direcionada ao seguinte processo social marcante no Brasil. Então ele está fazendo aqui uma crítica à exposição contraditória no texto. Na fala dele, ele está falando para a gente dessa crítica no texto, no texto que a gente leu, que é contraditório você ter um artista de rua, que deve ser democrático, sendo exposto num dos shoppings mais caros de São Paulo, com ingresso caro. Se você quer saber do ingresso, é porque você não passou na lojinha ainda. A lojinha sempre é mais cara. E aí o que ele fala? Aí o texto, a pergunta, quer saber, observando suas declarações e a frase de intervenção, junto à imagem de Bansky, conclui-se que essa crítica também está direcionada ao seguinte, também, além dessa questão da exposição, também está direcionada ao seguinte processo social marcante no Brasil. E aí não fica difícil, gente, porque ele está falando de autoritarismo político, não é político, é além do político. Sobre informalidade laboral, informalidade no meio do trabalho, do trabalho informal, também é mais do que isso. Segregação urbana, sim. Essa segregação urbana leva à segregação de classes. O bairro do pobre, o bairro do rico. A região do pobre, a região do rico. É uma questão urbana. Que questão importante, né? Que questão interessante, viu, mozão, essa questão? E a D, assimilação cultural. Não é sobre assimilar culturalmente nada. Ele está fazendo uma crítica urbana à diferenciação social, à diferença de classes sociais dentro de um espaço urbano. Alternativa C. Bora lá. Questão 56. Trabalha com aspectos interessantes também de atualidades em sociologia. Vamos lá? Fazer a 56. As duas imagens a seguir fazem uma crítica a práticas econômicas de grandes corporações. Grandes corporações. Então, vamos lá. A primeira, de 1904, representa a empresa petrolífera Standard Oil, a maior do setor nos Estados Unidos da época. Então, a primeira. Sempre mostrando um povo, porque o povo tem vários tentáculos que falam, mozão. São quantos tentáculos o povo tem? Oito, né? E ele, é sempre assim, né? Ele pega, ele faz o monopólio daquele setor. Aqui, no caso, do petróleo, né? Então, está querendo falar uma empresa dos Estados Unidos. Vocês podem reparar que tem a bandeirinha dos Estados Unidos. A Casa Branca aqui, ó. A Casa Branca dominando o petróleo do mundo com seus tentáculos. Certo? A segunda, de 2018, refere-se às empresas do setor de alta tecnologia do mesmo país. Está um setor de alta tecnologia. E aí, o povo está lá. Reparem, ele está dominando dinheiro, pessoas, casas. Não dá para ver com tantos detalhes, mas aqui você tem Google, Apple, Facebook, Amazon. Aqui na cabeça do povo. São as empresas dominando o mercado internacional. Com base nas imagens e considerando as características históricas do capitalismo em cada um desses recortes temporais, identifica-se a seguinte diferença entre as práticas das grandes corporações nos dois momentos. Vamos lá. Identifica-se a seguinte diferença, então, para a gente achar a seguinte diferença, entre as práticas das grandes corporações nos dois momentos. Escala espacial de atuação. Ah, matou. É isso aqui. Por que escala espacial? Aqui você tem uma amplitude que vai em outros setores. Aqui você está dentro da questão econômica do petróleo. Aqui você já está mexendo com cultura. Cultura. você está construindo padrões culturais, padrões de comportamento, tudo através das marcas dos Estados Unidos que está atingindo tudo. São pessoas, dinheiro, casas, moradias, que vem, olha lá, que está tentando mostrar, inclusive, que a Casa Branca está ali no domínio, inclusive a própria política dos Estados Unidos se rende a isso. Certo? Compreenderam? Então, é uma questão que é mais ampla. Amplitude. Então, escala espacial de atuação. Há uma escala espacial maior de atuação. Vamos ver as outras aqui. A B fala assim, princípios morais de governo, mas não é sobre governo, né? Níveis almejados de crescimento, também não é sobre almejar um nível maior ou não. É uma questão de ter uma questão de escala espacial. A quem atinge e aonde atinge? Margem percentual de lucratividade. Também não é uma questão que fala sobre lucratividade. É uma questão que vai falar mais sobre a escala espacial no sentido de comportamento, de atingir mais gente, de ter mais influência, de ter mais domínio, tá bom? Então, alternativa... Ah, bora lá. Essa questão é uma questão agora, eu fiz, inclusive, lá no Instagram, respondi ela no Instagram, porque me marcaram no Twitter, porque teve gente que teve dúvida em relação a isso, é importante registrar. E ela é bem fácil, tá? Na minha opinião, na minha opinião, ela é fácil. É uma questão sobre a Constituição de 25, de 1824, desculpem, a primeira do Brasil, a Constituição Monarquista de Dom Pedro I, que é sobre o poder moderador. Constituição Política do Império do Brasil. Então, tá lá, de 25 de março de 1824. Vou ler aqui, tá bem pequenininho, mas eu vou ler. Artigo 2098, o poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e ser o primeiro representante para que, incessantemente, vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Dos mais, quais seria? O poder moderador é o quarto. Os outros seriam o executivo, legislativo e judiciário. Artigo 99, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. 100, os seus títulos são imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil e tem o tratamento de majestade imperial. 101, o imperador exerce o poder moderador, nomeando senadores, convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando, assim, o pé de bem o pé de o bem do império, só para constar, nomeia senadores e os deputados. O parlamento do Brasil é bicameral, tá? Os deputados eleitos pelo voto censitário. Só os ricos podiam votar e seriam votados. Sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei, aprovando e suspendendo internamente resoluções dos conselhos provinciais, prorrogando ou... Está muito pequeno para ler. Prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua, nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado, suspendendo os magistrados, perdoando e moderando as penas impostas e os réus condenados por sentença e condenando concedendo amnistia em caso urgente e que assim escolhem aconselhem a humanidade e bem do Estado. Então a gente tem aí um texto sobre o poder moderador, fala sobre as atitudes, as funções do poder moderador. A primeira Constituição brasileira que complementou, completou seu bicentenário em 25 de março de 1924, foi alvo de muitas disputas relacionadas à organização de um Estado independente. Como se observa no texto, essa Constituição instituiu o poder moderador. Com base nas atribuições descritas no texto, conclui-se que o poder moderador tinha por objetivo legitimar a seguinte prática política. Qual que era a prática do poder moderador? ressignificação de direitos civis não é sobre dar direitos para as pessoas, porque as pessoas tinham poucos direitos. Basta lembrar que o pobre se tinha escravizado, assim, teve mais manutenção sobre o passado colonial do que a ruptura. E mantendo-se as pessoas, a maior parte das pessoas, principalmente as pobres, sem direitos. Equiparação de preceitos liberais? Equiparar preceitos liberais não, é uma Constituição que centraliza, então ela não é liberal. Aqui onde que as pessoas erraram? Porque acharam que era C. Fala assim, sobre consolidação de ações absolutistas. O erro está no absolutismo e na consolidação. Está errado tudo. Vamos lá. Absolutismo está em crise no mundo, não é só na Europa, não, no mundo. Se está em crise, você não consegue consolidar. Está em crise a partir da Revolução Francesa ali, iluminismo, né, gente? século XVIII. Então você não vai consolidar o mundo inteiro acabando com o absolutismo e no Brasil surge o absolutismo? Não. Você tinha essa preocupação aqui no Brasil de mostrar que o Brasil não tinha um país absolutista. Então você tinha o parlamento. Se fosse o país absolutista, a gente não teria nem essa lei desse jeito. Ia ser uma lei muito mais simples e pronta assim, para achar o rei manda e pronto, direito divino, eu não sei das quantas, entenderam? No Brasil, ele tinha um modelo de monarquia parlamentar. A questão é que o quarto poder centralizava, mas não como um rei absolutista. Era muito centralizadora. Eu sempre falo isso. Chame de centralizador, chame de autoritário, mas não chama de absolutismo, não, Pedro I. Ele era centralizador, ele era autoritário, ele mandava matar, mas não era que nem um rei absolutista, que é o seu bel prazer. Compreendendo? Não é como lá, por exemplo, o Foucault fala, quando ele vai falar sobre biopoder, biopolítica, que ele fala que o rei absolutista ele podia deixar viver ou fazer morrer. O rei absolutista faz morrer. Ah, mas existem casos aqui do Dom Pedro I, ele mandou matá-lo ao jornalista, ao Libero Badaró. Sim, mas tem vários outros casos que ele não conseguiu. A pressão popular em cima do Dom Pedro era tão grande que ele fugiu. Ora, mas um rei absolutista foge? Pois é. Então você chama de autoritária, você chama de centralizadora, mas o absolutismo, não. O Brasil era uma monarquia constitucional parlamentar, certo? Mas tinha centralização, essa monarquia dava, a Constituição dava poderes ao Dom Pedro. Então a alternativa correta é D, ó. Concentração de decisões governamentais nas mãos de quem? De Dom Pedro. Tá bom? Não significa que ele vai atuar como rei absolutista. Atua como centralizador, mas como rei absolutista nos exemplos que a gente já viu, de Luiz XIV, de Henrique VIII, aí é bem diferente. Tá bom? Então vamos lá. Questão 58, pra gente, bem interessante, pega bastante sociologia aqui. O território é um espaço definido por e através de relações de poder. Ó, aqui já pega bastante coisa pra gente. Território, por, definido por e através de relações de poder. É importante que saibamos despir o conceito de território do manto de importância com o qual se encontra em geral adornado. A palavra território normalmente evoca o território nacional e faz pensar no Estado. O território pode ser entendido também a escala nacional e em associação com o Estado, como grande gestor. No entanto, ele não deve ser reduzido, ó, não deve ser reduzido a escala ou associação com a figura do Estado. Ele tem que ser mais, ó, a sua concepção de território tem que ser mais ampla. Territórios existem e são construídos e desconstruídos nas mais diversas escalas espaciais. Da mais acanhada à internacional. territórios são construídos e desconstruídos dentro de escalas temporais as mais diferentes, séculos, décadas, anos, meses ou dias. Com base no contexto brasileiro, a imagem que amplifica a aplicação do conceito de território é evitando sua redução, atenção, do território, evitando a sua redução à escala nacional é... Aqui a gente tem uma imagem deixa eu ver aqui de carnaval não é o que a gente quer saber de território. Nascer entrada para o Brasil entrada para o Brasil fala sobre questão nacional, território nacional e a gente tem que fugir disso aqui, ó, a gente tem que evitar a redução nacional. Aqui, prestem atenção, atenção, aqui a gente está falando sobre uma nacionalidade também, na alternativa D, há uma questão de nacionalidade entre culturas. A concepção que a alternativa que a questão quer saber é a B. Olha lá a primeira frase que eu marquei para vocês, o território é um espaço definido por e através de relações de poder. Aqui você está vendo o poder do tráfico dominando um território. Isso é além da nação, sabe quando falam em estado paralelo, que a gente costuma falar assim de forma mais simples? É isso que está acontecendo, então a concepção de território aqui está além alternativa B, tá bom? E acho que a última é essa aqui nossa, opa, 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 peraí, 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 vou ter que fazer de novo aqui. Opa, não. Peraí, vou chegar lá, vou chegar lá de novo, calma, nossa última lá. Para fechar, questão 60 aqui para a gente. Noticiário político foi tomado por discussões sobre a taxação dos brasileiros com maior renda no país, os super ricos. A proposta de tributação impactaria 2.500 brasileiros que juntos acumulam patrimônio de 756,8 bilhões. Assim, o Brasil tem, está claro o último censo? 204 bilhões, milhões de pessoas, bilhões não, 204 milhões de pessoas. Dessas 204 milhões, 2,5 mil dominam, tem o poder de 756,8 bilhões de reais. Ou seja, é um cisco de pessoas com um montante gigantesco de dinheiro. E aquele grande número de pessoas, nós, a gente não consegue ter acesso a esse valor. Vamos lá. No último dia 30 de agosto, o recém-lançado Observatório Brasileiro das Desigualdades trouxe um lado extremamente contrastante. Cerca de 7,6 milhões de brasileiros vivem uma renda domiciliar per capita mensal menor que 150. Vocês têm noção que 7,6 milhões de pessoas vivem com menor que 150 reais por mês. É mensal, tá? Não é por dia, não. Em outro lado, do Observatório, é possível conferir os abismos a partir do maior e do menor indicador. Uma mulher negra no estado de Alagoas está oito vezes mais em situação de insegurança alimentar que um homem branco em Brasília. Além de ser, então, há uma questão sócio-espacial também. Além de serem anticonstitucionais, injustas e potencialmente mortais, as desigualdades encontradas no país colocam em risco a própria democracia. Por que que tá falando que é anticonstitucional? Porque a nossa Constituição diz que é objetivo erradicar a pobreza. Se ela não foi erradicada com quantos anos aí de Constituição, Rosão? 88 pra hoje? 88? 36 anos de Constituição. Se não erradicou a pobreza até agora, você acha que é legal isso? Lógico que não é legal. É inconstitucional. Vamos lá. O contexto socioeconômico brasileiro apresentado na notícia é um obstáculo à concretização de um princípio dos sistemas democráticos. Então, ó, o contexto socioeconômico ele é contraditório e ele é um obstáculo à concretização de um dos princípios dos sistemas democráticos. Qual que é o sistema que a gente tá falando? É denominado de garantia de elegibilidade de elegibilidade é eleger políticos. É sobre isso ou é sobre uma questão social, econômico e social? Direito, liberdade de expressão? É sobre liberdade de expressão que o que a gente tá vendo aqui de desigualdade social tá sendo um obstáculo? Não é sobre liberdade de expressão. É sobre limitação de poderes? Não. Aí a gente estaria mais na escala política mesmo. Então, a alternativa correta é D, isonomia de direitos. Significa o que isso? O que seria isonomia de direitos? Igualdade de direitos. D de direitos. O que significa isso? Todos nós, é constitucional, temos os mesmos direitos. Direito, perante a lei, aquilo tudo. Só que não é assim que funciona na prática. Porque a desigualdade social, econômico e social, mostra que quem é rico acaba tendo mais direito do que quem é pobre. Basta ver o cara lá, o bonitão, o ricão lá, que bateu o carro lá e matou uma pessoa, o carro de luxo. O que aconteceu com ele? Tudo bem, pode até acontecer, mas demora. Demora mais. Agora, se fosse um pobre, é o tipo de tratamento. Então, a alternativa, a gente não tem essa isonomia de direitos, mas deveria ter, porque é constitucional. alternativa D. E é isso. Vídeo de trinta e tantos minutos aí, lá vai cacetada, mas eu estou feliz. É isso, gente. Obrigado aí. Gostaram da prova da UERJ? Gostei bastante. Solucionamos dúvidas. Pode deixar nos comentários se tiverem mais dúvidas. O que não é essa? O que não é aquela? A medida do possível. A gente vai tentando responder aqui. Volcando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui. Fui.